Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, agora estamos aqui no Truck Driver, cara. Esse jogo aqui, ele só vai lançar em novembro ou dezembro, não me engano. A produtora nos enviou aqui e falou que o jogo está em desenvolvimento. Hoje é o dia que eles liberaram para estar soltando um vídeo da primeira hora do game. E em setembro vai ter o vídeo para poder soltar depois de uma hora do game, ou seja, esse é o único vídeo que vai poder sair hoje desse jogo, demorou? Então, o Truck Drive, se quiser estar na Steam, você pode adicionar a lista de desejo aí. Estou jogando aqui em 4K, para vocês aí, tá? Está em 4K, 2560, tá ligado? 4K, 2K, né? Está em 2K, 4K, eu sei lá, mano, eu botei na qualidade máxima aqui. É 2K, é 4K, dá uma olhada aí que eu não sei não. Vamos jogar novo, aí está carregando, pneus gastos aumentam drasticamente a distância de parada. Esse jogo, aparentemente, aparentemente, é parecido com o Aerotruck Simulator. Eu joguei um pouquinho de nada, só o iniciozinho, só para ver o que ia acontecer, tá ligado? Para testar o joguinho um pouquinho, agora vamos ver como é que ele é. Tá, de cara a gente vai escolher um personagem. Tem ela, tem ele, tem ele, mano. Então, para não perder o costume, vamos pegar aqui. Escolhi seu personagem, ok. Demorou, selecione o nosso personagem. Tá, estamos aqui, ó. O joguinho está bonito, hein? O jogo está no máximo, a qualidade gráfica, tá? Está no máximo. Já de início, o cara já tem uma instrução. Boas-vindas ao Truck Driver. A introdução vai ser de... Vai te ensinar a controlar o caminhão. Hum, isso é realmente necessário? Prometo que serei breve. Demorou. Deixa eu ver se tem câmera aqui. Nossa, eu já estou apertando os botões que não era para apertar. Palma. Prometo que serei breve. Em primeiro lugar, dê a partida. Tá. Para a gente poder dar a partida, eu tenho que apertar... Ah, olha só. Eu posso apertar Ctrl e clicar aqui na chave. Ou eu posso apertar a tecla I. Então, vamos clicar aqui, ia ser melhor, né? Pronto. Agora a gente pode acelerar de boa. Dá ré. Eu ainda não vi como é que muda a câmera ainda, hein, guys? Mas... É... Deixa eu tirar aquela... Tem como tirar aquela mensagem aí, não? Acho que eu tenho que dar ré primeiro para sair aquela mensagem. Ah, não. Tem que ir até o local que ele está pedindo. Tem ali embaixo, na direita, ali, o radazinho. O radazinho não. O GPS, né? Para a gente poder... Deixa eu ir virando aqui para ver. O jogo é leve, tá? O jogo está levinho, levinho, levinho. Como vocês podem estar vendo aí. Está de boa. Está bem fluido aí. Deixei aqui no baixo algumas coisas para poder... Está ouvindo um pouquinho o barulho do motor. Mas de fundo tem uma musiquinha. Tomara que não dê ruim no YouTube, né, mano? Sabe o que eu vou fazer, mano? Para não dar problema? Vou tirar essa música. Calma aí, guys. Pronto. Tirei a música. Muito bem. Agora vai até o reboque estacionado e o acople ao seu caminhão. Ah, dá para acoplar agora, né? Acho que tem que acoplar. Esse aqui é um jogo de caminhão, quando você vai fazer a entrega. Então, vamos embora, né? Agora é o seguinte. Só no retrovisor, hein? Nada de... De virar a camerazinha, não, irmão. Só... Só no retrovisorzinho, ó. Retrovisor. Eu estou olhando para a esquerdinha ali. Vamos virando agora. Opa, opa. Só top, top. Acoplei, bom. Agora está sendo bem legal. Agora leve o reboque a... WestHave. WestHave. Então, vamos embora, hein? A WestHave. Agora sim. Agora como é que eu mudo a câmera? Apertei duas teclas aqui que eu acho que eu poderia ter feito merda. Agora como é que eu mudo a câmera? Que eu esqueci. Como é que eu troca a câmera? Me explique, please. Tá, é 5, 6. Aí, é isso aqui que eu estava querendo comer. A possibilidade está muito alta. Aí, de boa, de boa. Vamos embora, hein? Agora sim, ó. Vamos ver de cima aí, ó. Vocês dão uma olhada melhor aí no jogo. Na cidadezinha aí, ó. Isso aqui é o iniciozinho. Tem como dar a seta que eu estou ligado. Qual é a tecla de seta? A seta é X ou Z? Ó, Z, ó. Já potei Z aqui que eu tenho que virar, carrinho. Sai daí. E esses NPC aqui? Ah, deram uma melhorada. É que quando eu joguei, eles não estavam respondendo. Hum, vai dar ruim ali, hein? Será? 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 Nem ferrando que a gente vai conseguir passar ali sem encostar, velho. Nossa, aqui é caminhoneiro, velho. Que que é isso? Sem encostar em nada. Gostando do joguinho, hein, guys? Que que vocês estão achando aí? Deixa na qualidade máxima aí que você puder, mano. Deixa a qualidade máxima. Tô gostando do joguinho. Aparentemente a física dele tá boa, do jogo. Eu não vou... Quer dizer, eu não era pra mim estar jogando um vídeo, né, mano? Vamos só jogar, tá ligado? Vamos só jogar porque o jogo tá ligado. Tá em desenvolvimento. Eles vão mudar muita coisa ainda, até dezembro, né? Até dezembro? Eles vão mudar muita coisa. Não dá pra você comprar agora mesmo. Então eu só aproveito e joguei, mano. Vamos jogando. Vamos jogando, aproveitar, dar uma olhada na paisagem. A paisagem tá boa. Agora eu vou mandar aquela setinha pra... Pra esquerdinha, pra avisar que a gente tá querendo virar. Tranquilamente. Vamos ver as outras câmeras que tem aqui. Essa aqui, não. Aparentemente só tem duas câmeras. Deixa eu virar um pouquinho pra cá. Deixa eu ver aqui se tem mais. Ah, tem essa aqui de cima. Mas essa aqui, né, mano? Meu Deus. Acho que ninguém usa. Ninguém usa essas câmeras. Tá, vou deixar a primeira pessoa. Um pouquinho. Que é melhor assim, né? Ó, no radarzinho, dá pra ver ali, ó. Que a gente vai chegar em média 2,7 a 2,8 no local de entrega. São 3 minutos. E a distância é de... 2,2 quilômetros agora. Eu invadi uma rua aqui sem querer que eu tava olhando. No radar, aparentemente, eu encostei em alguém. Mas foi sem querer. Siga as instruções. A polícia não pode dirigir, né? É... Utilizando o celular. Então, como é de costume quando eu tô de caminhão aqui, né? Vamos cantar as musiquinhas, né? Toda vez que eu viajava pela estrada do Orofino De longe eu avestava a figura Demorou. Já deu certinho que eu virei ali, né? Foi muito em cima da hora, mas tá bom. Vamos dar uma olhada de fora. Vamos ver como é que tá a visão. Olha só, mano. Olha de fundo. Olha que bonito, cara. O joguinho tá bonito sim. Ó. Olha aquelas casas lá do outro lado. É lá que a gente tava, não era? Era lá que a gente tava. A gente desceu. Passou pelaquela estradinha ali. O carro do Sedex acabou de passar ali agora. Vocês viram? Se você quiser mais informação do jogo, o link da Steam desse jogo tá aí na descrição. E antes você pergunta, tá ganhando quanto pra falar desse jogo? Tô ganhando nada, cara. A produtora... Eu achei o jogo maneirinho. Entrei em contato com eles e eles me mandaram aqui do jogo. Aí eu tô gravando. Eu só posso gravar agora, nesse dia. Então por isso que eu tô gravando pra vocês aí. Sexta-feira, tarde ou noite. Provavelmente noite tá saindo esse vídeo. Sexta-feira mais ou menos noite. Tarde e noite. Então pra você que tá aí, já deixa aquele like. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho. Eu vou gravar em média, sei lá, uns 20... 20 minutos, sei lá, no máximo desse jogo. Caso vocês queiram, eu posso gravar mais um pouquinho. Porque é uma hora que eu posso mostrar, né? Uma horinha desse jogo inicial. Uma hora inicial do jogo. Então, eu posso mostrar mais uma carga ou outra, lembrou? Então, vambora que a gente já tá indo pro nosso destino aqui. Eu tô dando uma encostadinha sem querer ali, guys. É porque eu correr até eu dirigir em primeira pessoa, né? Primeira pessoa é outro nível, né, mano? E eu tô pelo teclado, eu não tô pelo controle. Vambora, tá chegando a cidadezinha já. Em 500 metros do local. Vamos conhecer essa cidade aqui. Aparentemente tá bonita a cidade. Gravando em 4K pra vocês. Ou 2K, eu não sei. Mas algum dos dois tá aí. Não sei como é que ficou pra vocês. Tá chegando na cidadezinha. Vamos ver aqui por cima, né? Eu vou devagarzinho. Eu quero ver como é que é a cidade, ó. Vamos dar uma olhadinha. Calma aí. Vamos dar uma paradinha aqui. Não tem problema em a gente chegar um pouquinho atrasado, não. Eu quero só verificar os locais, ó. A montanha ali. Tem um local lá do outro lado. As casinhas. O pedestre aí andando. É, esse joguinho aqui vai ser legal, ó. Vamos ver aqui como é que é as entregas. Não tem informação se vai ter multiplayer esse jogo. A princípio é single play. Eu não vi nenhuma informação se vai ter multiplayer. Pode ser que futuramente tenha. Estamos chegando aqui no local. Vambora, vambora. Chegamos no local de entrega. Aí, vamos deixar o caminhãozinho aqui. A carga, né? Calma. Tá vermelho porque eu nem posicionei ainda. Vamos devagarzinho. Prontinho, 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 prontinho. 100% de precisão. Pronto, ó. Missão concluída. Muito bem. Agora você já pode explorar o mundo do truck driver. Aí, ó. Pronta. Agora sim. Agora o caderno escreveu. Você está livre para explorar o mundo do truck driver. Encontre clientes que tenham trabalhos para você. Ah, agora, tipo, a gente vai ter que ir no local de uma agência para pegar a carga. Você ganha dinheiro e experiência ao completar trabalho. Você vai precisar de ambos para melhorar o seu desempenho. Use o dinheiro para comprar caminhões e peças na oficina. Então, uma boa, ó. Ainda tem negócio de XP, quer ver? Use experiência para aprimorar passivas que você tenha desbloqueado. Subir os níveis da passiva vai te ajudar a melhorar mais rapidamente. Ah lá. Agora ele pede para apertar Tab. E aqui, ó. Tem as missões que ele pede para mim. Já fiz todas essas falas aqui para falar com a pessoa. Para me completar e ganhar o dinheiro e XP. Técnicas. Aqui é aquele estilo do Eurotruck, né? Que ele vai te dando a carga diferenciada. Essas coisas. Então, aqui também tem a mesma coisa, ó. Ganha experiência ao dirigir um caminhão... Um monte, um... Não sei. Esse aqui deve ser as lojas, né? Ou empresas de entrega. Algum dos dois. Eu não sei. Pode ser. Deixa eu ver. Ganha experiência ao dirigir um caminhão. Crash. Passivas, ó. Depois que você pega um tanto de XP. Você pode desbloquear isso aqui, ó. Bônus de experiência. Porcentagem de bônus na experiência ganha. Então, tipo, você pode desbloquear isso aqui. E você vai ganhar uma porcentagem cada vez que fizer. Então, tem várias coisas pra você fazer aí. Tem P, passiva, tudo tranquilo. Vai até o menu do jogo. Natália abrir. Você tem aquela... Valeu. Dá uma conferida. Você tá escrevendo. Boa sorte. Agora ele vai me mandar pra um local. Fale com o Charles Dover para receber sua primeira tarefa lá. Agora sim, ó. Vambora lá pro local. Deixa eu botar a primeira pessoa aqui. Lojinha aí, ó. Bonita, bonita a lojinha. Os carrinhos todos encostadinhos aí. Eu não sei se você vai poder comprar carro. Mas acho que é só caminhão mesmo, né? Joga de caminhão. Você vai comprar só caminhão. Supermercado Market. Supermarket, né? Não é supermercado Market. Deixa o carro passar aí. Eu dou aquela setinha pra virar a esquerda aqui. Que eu tenho que virar. Vamos ver aqui a ponte. Ah, rapaz. Que massa, cara. A gente passa a precisar uma pontezinha pra ir pro outro lado ali, ó. Tipo um... É tipo uma cidade flutuante, né, mano? Que loucura, velho. Ah, balsa ali, parece. Sei lá. Interessante cidadezinho. Gostando, cara. Bem feitinho. O jogo tá bem... Tá rodando liso. Legal, legal. Tá em desenvolvimento, hein. Como eu já falei. Tem a barrinha de sono lá em cima. Esqueci de falar. Toda a seta ali, ó. Tá a barrinha de sono lá em cima. Com o scroll do mouse, você pode, tipo, sair, tirar o zoom, ficar bem pertinho do caminhão. Vamos chegar aqui no local aqui. Vamos ver com esse cara. Você desbloqueou a passiva motorista ou mochon? Ó, viu? Desbloqueei a passiva. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Aquela coisa que eu tinha aqui já completou. Aí a passiva aqui, ó. Que eu desbloqueei, ó. Personagem... Porcentagem bônus ao dirigir... Ó, no dinheiro ganho. Ou seja, eu vou ganhar a porcentagem, ó. Você não tem experiência, tá vendo? Eu vou ganhar a porcentagem, ó. De em cima do que eu vou ganhar. Então, eu vou ganhar a porcentagem ainda mais. Vamos aqui. Trabalhos. Vamos ver que trabalho que ele tem. Conhecendo o Charlie Dober. É... Sangão, vamos começar com um trabalho fácil. Tá, vamos começar com um trabalho fácil. Vamos fazer essa entrega dele. Tá tranquilo. Provavelmente é essa aqui, né? Eu tô vendo que é a única carga que tá aqui. Demorou, demorou. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. O Charlie tá falando ali. Eu acho que é isso aqui, né? Que é a única que tem aqui. É isso mesmo, ó. Acoplada. Vambora, vambora. Vamos levar uma carga aqui. Parece carga de peixe, né? Levar o reboque ao armazém. Vamos levar. Vamos levar isso aqui. Tá pertinho, aqui perto. Aí a gente completa. Demorou? Caso vocês queiram mais vídeo desse jogo. Deixa nos comentários pra mim. Joguinho tá legal. Dá pra gente continuar aqui mostrando mais um pouco pra vocês. Eu vou entrar em contato com eles. Eu não sei se é um vídeo só que eu posso fazer. Eu posso fazer mais, né? Eu acho que é mais. Até completar uma hora de game. Demorou? Então eu posso fazer mais um vídeo. Deixa eu vir aqui e virar. Tô gostando da física do jogo. Chegando aqui no local de entrega. Vamos ver aqui. É nesse local aqui. Tirar um pouquinho do zoom. Tá ali, ó. Tem local ali, ó. O bom é a barrinha de precisão, ó. Então você já sabe mais ou menos se tá indo certinho. Já vou virar aqui, ó. Essa carga é um pouquinho maior porque é a parte de trás lá. Eu vou ter que ir até na frente ali. Dar uma ré. Vamos aqui. Mais um pouquinho. Não, mais um pouco. Vamos entrar direitinho. Calma. Será que a gente consegue cair na água? Será? Será? Não, a gente consegue cair na água não. Que susto. Eu sei que dava pra cair na água. Vamos dar rézinha aqui. Esse jogo também acho que vai sair pra Xbox e PS4 também. Se eu não me engano. Ou só pra Xbox. Algo do tipo. Demorou. Calma, calma. Vamos virar aqui. Agora eu vou dar... Calma aí, caminhão. Não desvirei as rodas ainda aí, ó. 90, 100%. Pronto. 100%. Charles está escrevendo. Muito bom. Passa aqui e você queira... Caso você queira mais trabalho. Então, tá aí, guys. Caso vocês queiram. Missão concluída. Bom trabalho. Parece que você já pode assumir outros trabalhos. Caso queira, a gente pode fazer mais um videozinho até completar uma horinha. Que é o que deixaram a gente fazer. Demorou? Então, um novo joguinho aí. De caminhão, truck driver. Link da Steam na descrição. Você atingiu o nível 1 da categoria carga em container. Então, deixa aquele like. Compartilha. Valeu. Falou. E o que? E o que? Não tem comprido. Não tem comprido. Não tem comprido, cualquier dúvida. Não tem COgem muito. Não tem comprido. Não tem comprido. Não tem comprido. Na verdade e-me. Legenda por Sônia Ruberti